Quase 500 páginas, mais de 500 artigos, parágrafos, incisos, propostas para modernizar regras que foram criadas há mais de 70 anos. O anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas recebeu cerca de 800 emendas, mais de mil sugestões pelos canais de comunicação do Senado, mais de 300 propostas de entidades de classe. Entre outros pontos, o relatório apresentado pelo senador Pedro Taques mantém a eutanásia como crime, assim como terrorismo e bullying, e cria o crime de doação eleitoral ilegal, com penas que variam de 2 a 5 anos de prisão. O texto também incorpora no Código Penal a corrupção como crime hediondo e aumenta o rigor na punição. A pena máxima para qualquer crime aumenta de 30 para 40 anos. A pena mínima para homicídio, que hoje é de 6 anos, passa para 8. E o tempo necessário para que o preso tenha direito à progressão de regime aumenta de 1 sexto para 1 quarto da pena. O texto mantém o aborto como crime com as exceções já previstas na legislação, como os casos de estupro ou risco de vida para a mãe. Mas o relator, senador Pedro Taques, retirou a possibilidade de interrupção da gravidez nas 12 primeiras semanas de gestação por incapacidade psicológica da mãe. Essa sugestão tinha sido incluída pelos juristas. A Constituição protege a vida. Nós entendemos desta maneira que esta previsão do anteprojeto, que possibilitaria a mulher abortar até a 12ª semana, desde que tivesse atestado os médicos, isto se afigura como inconstitucional. Nós afastamos essa possibilidade. Outra sugestão dos juristas, retirada do texto, foi a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. Nós afastamos essa possibilidade porque entendemos que, em razão de questões, inclusive, geográficas, territoriais, nós estamos perto dos maiores produtores de substâncias entorpecentes do mundo, os países vizinhos ao Brasil, esta previsão aumentaria ainda mais a grande incidência de uso de substâncias entorpecentes. Em razão, inclusive, da verdadeira guerra que se trava contra o uso de crack e de outras substâncias entorpecentes.